Funcionalismo vai às ruas em protesto ao parcelamento de salários. Teve até policial militar pedindo esmola no centro da capital. Cai 30% a oferta de vagas no Cine de Porto Alegre. Com menos oportunidades, muda o comportamento de quem procura trabalho. E você vai conhecer jovens que ajudam quem quer abrir o seu próprio negócio. Um ano depois da Copa do Mundo, nada mudou no futebol brasileiro. Essa é a opinião do jornalista esportivo Juca Kifuri em entrevista especial para o Editorial Jota. Tudo isso você confere a partir de agora. Fique com a gente! Após o parcelamento dos salários dos servidores públicos, atos de protesto se intensificaram na capital. Foi uma semana de indignação dos funcionários do Estado. Parcelamento dos salários dos servidores públicos gerou insatisfação e revolta. Sargentos da Polícia Militar e suas esposas protestam nas ruas. No último mês, os servidores públicos do Estado receberam 600 reais de salário. No ato de protesto, a Associação de Esposas dos Policiais Militares resolveram pedir esmolas na frente do Palácio Piratini. A nossa situação é péssima. É inacreditável. Eu com 30 anos de brigada, eu estou aqui pedindo esmola na frente do Palácio, porque esse sem vergonha que está aí nada quer fazer por nós. Agora, se vocês me derem licença, eu vou ali pedir mais um pouquinho de dinheiro porque está fazendo falta em casa. A situação, definida pelo governador como calamidade, está causando sérias dificuldades, não só para os servidores públicos, mas também para suas famílias. Como é o caso de Jacide Oliveira Rocha, viúva, aposentada e cardíaca, que depende da pensão do marido para pagar suas contas. Não paguei nada. Está tudo lá em casa as contas. E vai chegar a conta. Vai chegar a conta da luz, vai chegar a conta do telefone, vai chegar a conta de tudo, tudo. Não paguei, não tenho dinheiro. E esse cara diz que pede desculpa para o funcionário público. Por que ele se elegeu o governador? Se ele não pôde cumprir com os deveres dele para a sociedade gaúcha. Os gaúchos aqui estão sofrendo, os funcionários públicos estão sofrendo, as esposas de brigadiano. Os brigadiano são perseguidos. Tudo, tudo são perseguidos aqui. E a senhora tem algum problema de saúde que tem que resolver? Eu tenho um consulta marcada agora, dia 21 de setembro, na cardiologia. Está conseguindo pagar os remédios? Eu não comprei remédio ainda, não pude comprar meu filho. Não pude comprar meu remédio. Não pude comprar. Está aqui, olha. Estou com a consulta marcada aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Consulta marcada, olha. Pode ver, olha. Tem a consulta marcada aqui, olha, dia 21. A presidente da Associação de Esposas da Polícia Militar expressa sua aflição diante dessa crise financeira. Vocês já conseguiram falar com alguém do Estado? A gente já teve audiência com o secretário, né? Da outra vez que a gente fez esse movimento aqui. Mas ele, como ele disse, eles não têm o que dizer para nós. Eles não têm o que dizer porque a gente pergunta, tá, mas quando é que vai melhorar isso? Não, a gente sabe a situação, mas a gente não sabe quando que vai melhorar. Não é justo os policiais militares estarem arriscando a vida por esse salário de fome aí. Porque, Deus me perdoe, a gente não está nem pedindo aumento salarial. A gente está pedindo só que pague o nosso salário por inteiro, né? Não é fácil. Não é fácil a gente lidar com essa situação. Durante toda a semana, as equipes do Editorial J acompanharam as manifestações do funcionalismo público. Os repórteres também conferiram as consequências do parcelamento dos salários. Durante a greve, escolas estaduais ficaram sem aulas. Na quinta-feira, 3 de setembro, segundo a estimativa da polícia, cerca de 1.500 servidores estaduais protestaram. Todas as reportagens e galerias fotográficas com as principais imagens estão no nosso site www.eusoufamecos.net.editorialj A FIFA é uma transnacional mafiosa. A frase é de um dos jornalistas esportivos mais conhecidos e polêmicos do Brasil, Juca Kifuri. Ele participou da Semana Acadêmica da Famecos e durante uma entrevista ao Editorial J falou sobre a Copa do Mundo, escândalos do futebol e o jornalismo esportivo. Confira! Eu acho que a Copa do Mundo não serviu a mudar nada no futebol brasileiro. Como acho que, infelizmente, a Olimpíada não vai servir para coisa alguma para mudar no esporte brasileiro. A Olimpíada, porque a Olimpíada deve ser um processo que coroa uma política esportiva. Não é um processo que comece uma política esportiva. E no Brasil nós não temos política esportiva há 515 anos. Então, a Olimpíada é inteiramente fora de esquadro num país como o Brasil. A Copa do Mundo, não. Tinha todo motivo para o Brasil receber uma Copa do Mundo. Afinal, país cinco vezes campeão. Mas o que a gente viu foi uma orgia da construção de estádios. Boa parte deles já virou elefante branco, como a gente avisava que aconteceria em Cuiabá, em Brasília, em Natal. São cinco elefantes brancos de 12 que foram construídos para a Copa. Do ponto de vista externo, a Copa do Mundo foi um sucesso. O mundo adorou a Copa do Mundo. É indiscutível. Mas aqui dentro a gente sabe a que preço e como isso não está redundando em progresso para o futebol brasileiro. A FIFA é uma transnacional da maior importância, faz fortunas e gerida por métodos mafiosos. A FIFA é uma transnacional mafiosa. A CBF é uma filial disso. É uma empresa, uma entidade privada brasileira mafiosa. E a prova disso é que o seu ex-presidente está preso. Um outro ex-presidente teve que ir para a Boca Raton. E o atual presidente não pode sair do Brasil porque tem medo de ser extraditado. Tem medo de ir para a mesma cadeia onde está o ex-presidente Marim. O surpreendente é que o Ricardo Teixeira ainda esteja solto e que o Marco Polo de Onero ainda não esteja preso. Mas isso dá a medida. Isso é um quadro simbólico do momento que passa o futebol brasileiro. A vitória da Alemanha por 7x1 evidentemente não evidencia uma diferença técnica entre os dois times. A Alemanha pode jogar mais mil vezes com o Brasil e não ganha de 7x1 do Brasil. Mas simbolicamente revela uma diferença organizativa que é realmente de 7x1. Jornalismo é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Você não tem que estar preocupado em estar bem com o poder. Você tem que estar preocupado em fiscalizar o poder, em denunciar o poder quando achar motivos para denunciar. Um dos grandes males do jornalismo na nossa televisão é aquilo que eu chamo da laifertização da cobertura esportiva. Quer dizer, virou uma palhaçada. Nada contra o bom humor. E eu acho que, evidentemente, quando você trata de esporte, a tendência é você tratar com bom humor. Agora, bom humor não significa palhaçada. Bom humor não significa você abdicar de dizer as coisas que você precisa dizer. E acaba sendo um escape. Não vamos falar das coisas desagradáveis, porque aqui estamos todos brincando, isso aqui é um entretenimento, isso aqui é uma diversão. Não é assim. Futebol, esporte, fazem parte da vida de um país e assim deve ser tratado. E depois do intervalo, você confere que caiu a oferta de emprego na capital e mudou o comportamento de quem procura trabalho. Caio 30% a oferta de vagas no Cine da Capital. A redução deixa os empregadores mais exigentes e os trabalhadores dispostos a enfrentar qualquer tipo de serviço. Com o aumento de 8% na taxa de desemprego, esperar se tornou rotina comum para quem está na busca por um trabalho. É o caso da dona Maria, que estava trabalhando sem a carteira assinada e está com dificuldade de encontrar uma nova oportunidade. Não está fácil, está muito difícil. Ontem fui ao Cine de Sapucaia e eu chamou e não havia uma vaga de emprego. Não tinha nada. Assim que não é só para mim, muita gente está atrás de serviço e não acha. Segundo a pesquisa de emprego e desemprego realizada pela Secretaria Estadual do Trabalho, o número de pessoas à procura de emprego é cerca de 10 vezes maior que o número de vagas ofertadas pelo Cine. E com o mercado saturado, as exigências contratantes aumentaram. Tem mais gente desempregada, a empresa pode escolher mais. Até o final do ano passado, tinha alguns cargos que não se conseguia preencher. As pessoas não queriam trabalhar no comércio, no comércio em shopping, pelo fato de ter que trabalhar até final de semana, até as 10 horas da noite. Essas vagas, muitas sobravam. Hoje, as pessoas aceitam essa vaga, porque entre não ter nenhuma interessa, elas estão aceitando. A região metropolitana de Porto Alegre, até o ano de 2014, tinha menor taxa de desemprego do Estado. De acordo com agências FGTAS, CINE, do Rio Grande do Sul, as vagas de emprego diminuíram 30% em relação ao semestre passado. E a matemática é simples, número menor de vagas e número maior de desempregados. A solução é uma só. E se você está interessado em conferir as vagas disponíveis no CINE, o site é www.fgtas.rs.gov.br. Nesses tempos de crise, para quem não quer esperar e quer abrir o seu próprio negócio, jovens da capital ajudam nos primeiros passos. É o que mostra a seguir a reportagem especial, destaque do nosso canal no YouTube. Você já ouviu falar em organizações comunitárias? Elas nada mais são do que a união de pessoas para definir problemas, elaborar soluções e pressionar tomadores de decisão a melhorar a vida de um bairro, uma cidade ou um grupo socioeconômico. Em Porto Alegre, temos alguns exemplos de organizações comunitárias, como o Translab e a Casa Liberdade. O Translab é um laboratório cidadão, localizado na rua Professor do Plano, 4 e 6. A ideia da transvenção começou com um projeto de ocupação urbana de uma parada de ônibus, que tinha um espaço vago, aquele retângulo que não estava sendo usado para a publicidade, e ocupou aquele retângulo com uma proposta de uma estante para compartilhar materiais, por exemplo, livros. E aquilo rendeu, enfim, uma reprodução legal, e a gente escreveu na FUNART um projeto para discutir um conceito, um conceito de transvenção, que na nosso entendimento é uma forma de ocupar a cidade, de fazer uma ação coletiva que propõe um espaço colaborativo. De acordo com um dos responsáveis, Daniel Caminha, a principal proposta é tornar a cidade um espaço mais saudável, seguro e criativo para aqueles que vivem nela, cruzando arte, ciência, tecnologia e sociedade. Então a gente tem um grupo que quer desenvolver alguma coisa, esse grupo se reúne aqui e ele vai buscar aplicar isso na sociedade. Então desenvolver algum serviço, algum produto, a gente tem muita ideia do negócio social, então tem que buscar uma tanta sustentabilidade desse projeto, mas as linhas de trabalho são efetivamente a pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços que o laboratório fomenta. Todas as pessoas interessadas em inventar novas formas de se relacionar com Porto Alegre podem participar dos encontros, oficinas, percursos e linhas de trabalho. Os principais organizadores acreditam no poder da cocriação para a inovação social, portanto estão sempre abertos para propostas transversais em diferentes formatos. O TransLab é muito mais as pessoas aqui do que o TransLab fazendo, eu vejo muito mais as pessoas vindo para esse espaço e debatendo, conversando e criando para a cidade. Então eu vejo o TransLab um pouco mais como um unificador de ideias e as pessoas se encontrando para discutir questões. Ainda é comum nesse tipo de organização receber palestrantes de outros países, como é o caso de Laia Sanches, diretora do CityLab de Barcelona. A finalidade do encontro é compartilhar os formatos de organizações comunitárias em diferentes lugares do mundo. Hoje eu estive aqui no TransLab, em Porto Alegre. Hemos estado desenvolvendo um trabalho onde todos os participantes, com seus projetos, passaram por um processo de desenho para que o seu projeto tenha em conta a involucração dos cidadãos. Para isso, aprendem a fazer um projeto que é de três partes. A primeira parte se chama HET, que é entender o ecossistema de inovação do projeto, saber onde estão seus atores principais e quais são seus problemas e motivações. Em outra parte da cidade, encontra-se a Casa Liberdade. Localizada na Rua Liberdade, número 553, a organização tem uma proposta um pouco diferente. O local é disponibilizado para qualquer experiência de novas formas de interação social. Os processos são distribuídos, já que não seguem o meio da araquia, e buscam empreendimentos inovadores e sustentáveis. É uma nova forma de morar, viver e produzir. São Paulo desenhou um sistema comum, baseado nas ideias de gerenciamento dos sistemas operacionais, para tentar criar um modelo de gestão para a casa, para que a casa fosse aberta para todo mundo, e que eu pudesse ouvir uma colaboração sem nenhum tipo de restrição de fluxo de informação e de colaboração, e com acesso é restrito também, para que a inovação e para que as pessoas pudessem ter mais acesso a recursos. Recursos humanos mesmo, que estão distribuídos por aí, e simplesmente não acessam. Para quem já participou de alguma forma dos projetos, a experiência contribui para novas visões de mundo. É um espaço que eu posso realizar os meus projetos, eu posso conviver, posso conversar com pessoas que têm o mesmo mindset, que vibram na mesma frequência que eu vivo. Eu já tinha alguns questionamentos, algumas vontades de fazer as coisas de uma maneira diferente, viver de uma outra forma, que é o mais normal, aí pela rua, e quando eu encontrei o estaleiro, e encontrei a casa, eu acabei encontrando um lugar e pessoas que pensavam parecido com o que eu pensava. Dá para perceber que a casa se manteve assim, com certas dificuldades, ou seja, o pessoal realmente se puxou muito para levar as coisas até como estão agora. e tu começa a valorizar melhor o trabalho de cada um aqui, tu vê que eles colocaram a vida deles nisso, e é mais do que uma atitude de bondade, até uma atitude de, não sei, de comprometimento. As organizações comunitárias deixam suas marcas não só em quem participa delas ativamente, como na sociedade em geral. E o programa de hoje fica por aqui, mas você pode nos acompanhar sempre pelo canal do YouTube, youtube.com.br E não deixe de conferir o nosso site, www.eusoufamecos.net.br Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho